A nossa musa de hoje foi um símbolo sexual dos anos 50 e 60 e hoje é uma ativista dos direitos dos animais. Nós estamos falando de Brigitte Bardot, atriz francesa e que todo mundo copia até hoje. É impressionante a força da Brigitte Bardot. Ela foi considerada pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo da moda. Então até hoje ela é referência, não é quando se fala em beleza, as roupas que ela usava. E unindo a atitude, inclusive, é interessante. Eu acho que isso também colaborou muito, vai marcar essa... Ela é uma mulher acima do seu tempo, não é? Acima do seu tempo. E o que eu acho muito interessante na Brigitte Bardot é que ela hoje, como ativista dos direitos dos animais, para quem ama os animais, ela passou por cima de toda aquela vaidade e ela se expõe por eles. E eu acho isso maravilhoso. Zubizu, 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 Zubizu. E hoje a nossa musa está mais do que musa, está diva a nossa Brigitte. A própria, né, Carla? Pois é. O que vocês trouxeram de referências da Brigitte Bardot? O cabelo dela, Carla, eu não poderia fazer diferente, né? Eu segui aquele clássico dela, que é esse cabelo com volume no alto da cabeça, com muito volume no alto da cabeça. E o cabelo com movimento, né? Essa franja longa, mais caidinha um pouco no rosto. O top mesmo do cabelo é o volume no alto. Foi o que marcou a época, marcou, é uma marca nela esse cabelo. Hoje em dia existem recursos para fazer esse volume, porque existem aqueles preenchimentos, não é? Sim, preenchimento, exatamente. Esse penteado que ela usava, ele está muito atual nos dias de hoje, não é? Ele serve para um casamento, para uma festa de gala. Se ele está mais baixinho, ele vai para qualquer ocasião, não é? Exatamente. Até na nossa modelo, hoje eu fiz ele já bem exagerado mesmo. Claro, porque... Justamente para reproduzir mesmo, para fazer bem o estilo. Mas dias de festa, assim, que as pessoas buscam esse estilo lá no G2B, como a gente chama, geralmente a gente faz um pouco mais confortável, um pouco mais baixo. Às vezes com detalhe, com uma trança na lateral, aí vai... Até porque essa franja, ela dá aquele ar de sensualidade, aquela coisa mais menina, não é? E é um cabelo descontraído também, exatamente. E é um cabelo que é extremamente elegante, né? E a nossa Brigitte hoje incorporou até o total, né? A cor do cabelo colaborou, tudo ficou... Com certeza. E falando agora da maquiagem da Dani, que não poderia ser diferente, né? O olho ficou idêntico. Pois é, Dani. Vamos ao olho que é uma das marcas registradas dela, não é? Sim. A Diandra, nós chamamos ela porque ela é muito parecida, né? Ela já tem esses traços, né? O olhinho rasgado. E a Brigitte, ela tinha esse olho bem marcado, mais preto, esfumado. E ela usava o delineador dentro do olho, né? Então ela ficava com o olho mais gateado, mais fechadinho, né? Mais sensual. E sempre com um tom de pele, porque ela é uma mulher que tomava sol, né? Sim, né? Na época. Ela fazia aquela ideia, assim, saudável, né? Passava aquela coisa de pele colorida. Ela era muito colorida. Uma pele mais bronzeada, mais corada. E o batom sempre muito clarinho, muito... Os tons bem pêssego, rosa clarinho. Foi isso que a gente achou bastante referências na internet. E o olho com o delineador gatinho que não sai de moda, né? Não, e a Brigitte, ela conseguia ser tudo. Ela não era só tudo olho. Ela era tudo o olho, tudo a boca... Boca, tudo o cabelo. É, ela exalava a sensualidade, né? É, é verdade. E ela era uma mulher também que fumava na época. Era uma coisa muito, né? Uma mulher fumava nos anos 50. Era sinal de status. Era status, né? Era a atitude, independência. Isso. De uma pessoa bem à frente do seu tempo mesmo, né? E a gente colocou tufinhos de cílios também, pra alongar o olhar, pra ficar com esse olhar mais sensual. E é isso. Ela ficou linda. Nós adoramos fazer a Diandra. Aqui tem algum aplique, Gilson? Não, nesse cabelo não tem aplique. É todinho dela. Ela todinha, natural. Aqui, o bom e velho. Foi só feito um disfiado. Que é assado na raiz, o disfiadinho na raiz, que é pra dar o volume. E aqui é o que se fazia na época, né? E hoje, a gente pode usar os recursos de preenchimento, pra dar mais volume também. Mas isso aqui é o que eu faço de fazer aqui, sim. E dar esse efeito. Maravilhoso. Parabéns pelo trabalho. Tô curiosa pra ver a gente na hora que vem. E a nossa diva de hoje foi nada mais, nada menos, do que a atriz francesa, Brigitte Badon. Criança que nós somos juntos um pouco fachados D'être tudo séparado. D'être tudo séparado. Do soleil e das canções.